Hoje mais uma vez vamos falar da divisão administrativa de Luanda em duas províncias e neste vídeo eu trouxe aqui um assunto, uma pronunciação da presidente do Partido Humanista de Angola a senhora Bela Malaquias. Eu vou ser sincero, durante o período eleitoral eu não fui muito com a cara dela por causa dos seus pronunciamentos e porque ela estava muito acoplada com o partido que está no poder ela não parecia uma candidata, parecia aquela pessoa que está ali para auxiliar na continuidade deste partido que nos governa até hoje e que temos visto que não tem trazido muitos benefícios para os angolanos mas desta vez esta senhora por acaso me surpreendeu e gostei dos pronunciamentos dela e quero compartilhar comigo. Por uma Angola melhor, despertar consciências e promover um país melhor é o foco. Eu sou Edilson. Se já deixe o like, inscreva-se neste canal para trazermos melhores conteúdos para ti. Quero te dizer que a EVL Gráfica é a nossa patrocinadora aqui. Temos aqui produtos da EVL Gráfica, temos chapéus personalizados, canecas, t-shirts e outros itens mais. Se quiser um produto bem personalizado, ligue para o número 921-179-100 Mande também mensagem pelo WhatsApp ou visite as suas páginas no Facebook Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo os contatos para pedires os seus produtos personalizados E também aqui no Roda Fé vai passar o número 921-79-100 Eu acho que estou a repetir e agora vamos para o assunto deste tema A Bela Malaquias fez um pronunciamento que me deixou muito, muito, muito feliz E agradeço as palavras dela Vamos tirar, não sei se vamos conseguir tirar essa ideia dos nossos governantes Para que não se divida mais nada Apenas devemos fazer as autarquias, não é? Isso é que estamos a precisar As autarquias e outros assuntos que o país realmente precisa Não precisamos nada de dividir o anda Mas eu não estou aqui para falar muito Vamos ouvir a Bela Malaquias E tem um assunto que ela disse que eu vou aprofundar mais um pouco Fique na expectativa Senhora Presidente da Assembleia Nacional Doutora Carolina Serqueira Muito bom dia a todos os presentes O Partido Humanista não votou a favor nem contra a divisão política-administrativa Pelas seguintes razões Consideramos que a aproximação dos serviços públicos às comunidades e aos cidadãos Faz-se por estradas e meios de transporte que não temos suficientemente e deveríamos começar por aí Não acreditamos que a multiplicação de áreas de jurisdição administrativa resolva a questão das disfuncionalidades administrativas Do suborno, da burocracia excessiva e extorsionária, etc. Será que com mais divisões já haverá dinheiro para atender as necessidades públicas? Consideramos esta divisão extemporânea porque entendemos que o país tem prioridades urgentes de combate à miséria E este expediente vai direcionar os fundos públicos para processos não urgentes Será que não estará em andamento um processo de gerrymandering? Gerrymandering Fique neste vídeo até o fim que eu depois vou aprofundar mais um pouco este tema aqui Vamos continuar a ver o vídeo Remapeamento de populações Será que haverá tempo para atualizar as sortidões de nascimento, os bilhetes de identidade De todos os atingidos pelo remapeamento? Todas essas dúvidas nos levaram à abstenção Bem, eu acho que ela aqui falou tudo, não é? Mas eu só fiquei um pouco chateado com ela porque ela velou pela abstenção Ela nem votou contra nem a favor Eu acho que pelo pronunciamento dela, ela deveria ter uma posição Porque a ideia dela, esse pronunciamento foi muito forte E isso pedia mesmo uma decisão, uma tomada de partido Mas ela ficou ali em cima do muro, nem para aqui, nem para lá E eu não entendi o porquê Com aquela atitude, com um pronunciamento desse muito explícito, muito forte Ela preferiu, em verdade, para a isenção, não é? Mas, epá, foi o que ela fez e vamos respeitar Mas ainda assim, a minha opinião é que ela deveria tomar um partido E votar contra a divisão, não é? E, epá, e vamos continuar aqui Agora vamos falar do... É uma palavra difícil, tem que se treinar Vou dizer onde é que eu estou a treinar Fui no Google e fui buscar uma frase, não é? Esta frase, fui buscar a pronúncia em inglês Que é... Gerimander, vamos ouvir Gerimander Gerimander É isso Eu tenho aqui um texto também que eu pesquisei E eu vou ler para vocês, não é? Estás aqui a ouvir com muita paciência este vídeo, não é? Estás assistindo Espero que deis um like no vídeo Siga-se o canal, não é? Por uma angola melhor Quero que este canal cresça e atinja mais pessoas Para fazermos a diferença, não é? Vamos ler aqui agora O que significa Gerimander O Gerimander É uma prática política que envolve a manipulação das fronteiras de distritos eleitorais Para favorecer um determinado partido ou grupo O termo surgiu nos Estados Unidos no início do século XIX Derivado do nome do governador de Manchester United Elbridge Gerry Que aprovou um redesenho do distrito que se assemelhava a uma salamandra Em inglês, salamander Como funciona o Gerimander? Criação de distritos irregulares Os distritos eleitorais são redesenhados de maneira a concentrar eleitores favoráveis a um determinado partido Ou dispersar os eleitores da oposição entre vários distritos Diluindo a sua influência Isso é feito para maximizar a vantagem de um partido Mesmo que isso signifique criar distritos com formatos geográficos estranhos É o que está a ser feito É o que vai ser feito Vamos continuar a leitura Técnicas de gerrymandering Packing Concentrar os eleitores de oposição em poucos distritos para garantir que eles ganhem nesses distritos Mas pecam em outros Cracking É isso, dividir Impactos do gerrymandering Desequilíbrio de representação O gerrymandering pode resultar em uma representação legislativa que não reflete com precisão a vontade do eleitorado Um partido pode obter uma maioria de cadeiras mesmo sem obter a maioria dos votos populares Popularização política Ao criar distritos seguros para um partido específico Os representantes eleitorais tendem a optar posições mais externas Uma vez que sua reeleção não depende da atração eleitoral do centro político Redução da competitividade O gerrymandering reduz a competitividade O gerrymandering reduz a competitividade eleitoral É um tema controverso e tem sido objeto de diversas ações judiciais Especialmente nos Estados Unidos A Suprema Corte dos EUA Já decidiu que o gerrymandering racial Que visa enfraquecer a representação do grupo racial É inconstitucional No entanto, o gerrymandering partidário que beneficia um partido em detrimento de outro Ainda gera debates legais Em resumo, o gerrymandering é uma prática que manipula os distritos eleitorais Para garantir vantagens políticas Muitas vezes em detrimento de uma representação justa e democrática Agora nós nos perguntamos Por que o MPLA está a usar a técnica de dividir Luanda Não está a dividir só Luanda Vai dividir Muxico Quando Cubango, não é? Para que precisamos disso? Temos outros assuntos para resolver E foi aqui muito bem dito Na explanação aqui da senhora Bela Malaquias Caro cidadão, você é luandense Você tem uma opinião dada Nós soubemos que não fomos consultados Para essa auscultação que tanto se diz que fez Porque eu tenho mais uma vez Tenho conversado com pessoas E ninguém quer que se divida Luanda Aonde foi que os executivos foram buscar estes dados Que a maior parte dos luandenses querem Que Luanda seja dividida O luandense não está preocupado com isso O luandense está preocupado com saco de fuba Com saco de arroz Com açúcar Com educação Com a saúde Asfalto Água potável em casa O angolano está preocupado com isso O luandense também Luandense é angolano Então População Mais uma vez Estamos a ser O que tu acha? Ganados ou não? Deixa aqui nos comentários E Este é o vídeo de hoje Estamos juntos para mais um vídeo Até já